Tia Carol, professora de contação de histórias da educação infantil ao primeiro ano, também ministro aulas da escola da inteligência e estou aqui para mais uma tarde de ave maria, que coisa bonitinha. Oi, minha beleza. Oi, bebê. Oi, bebê. Oi, bebê. Olha o aniversário dela. Ela fez quantos, quanto foi o mês que ela fez? Ela não tem um ano ainda. É da Chiquinha. Tá Chiquinha. E quantos meses ela fez? Oito. Oito meses. Agora, agora tem uma coisa assim chique, né? O bebê faz aniversário no mês, ele tá fazendo três meses, ganha um bolo. Tá fazendo quatro meses, ganha outro bolo. Não, 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 outro bolo. Ainda bem que meus filhos cresceram, porque eu não daria conta de todo mês fazer um aniversário. Vocês têm que ajudar a mamãe e o papai, viu? É muito, muito gasto. Já pensou? Então, vamos lá? Vamos começar a nossa aula com a nossa oração, certo? Certo? Você tá tão bonitinha com essa toca, Estela. Vamos lá? Papai do céu, queremos agradecer por este dia lindo. Agradecer também por nossa família, por nossa vida. Queremos colocar na tua presença, a nossa escola, os nossos colegas, professores. E muito obrigada por tudo que o Senhor faz por nós. Amém! Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. A professora Amanda, né? É a tia de vocês? Sim? É? A tia Amanda comentou com vocês que esse mês é um mês dedicado a um livro muito importante, antigo. É um livro que dentro deste livro tem várias e várias histórias, tá? Eu acho que ela falou desse livro pra vocês. Quem sabe me dizer que livro é esse, hein? Lívia! Ai, meu Deus! Que coisa linda! A Heloísa ia falar também, né, Heloísa? A Bíblia! É! É o mês da Bíblia! É o mês da Bíblia! Olha, a titia não vê a hora de dar um cheiro em você. Aquele cheiro, sabe? De você pular no meu colo e eu te cheirar? O mês da Bíblia! E a Bíblia é um livro que é importante, pois contém histórias, né? Eu contei por que que dizem, algumas pessoas dizem, né, que é a palavra de Deus. Porque lá realmente existem histórias verdadeiras que aconteceram, tá? Desde o momento da criação, quando Deus criou o céu, a terra, a lua, o sol, as águas, até o homem e a mulher. Tudo isso está lá na Bíblia. Também tem outras histórias, né? A tia Carol escolheu uma hoje, tá? Que eu vou falar já já pra vocês. Na Bíblia também tem a história de Jesus, né? Jesus, que é o filho de Deus, que nasceu e veio, né, para nos trazer muitas coisas boas. Então, assim, a gente precisa entender o que que é a Bíblia, certo? Então, existe a Bíblia das crianças e existe a Bíblia para os adultos. Por quê? Ah, porque a Bíblia, ela tem uma linguagem, as coisas que estão escritas lá, às vezes é difícil para a criança entender, se não for uma versão para a criança, entendeu? Por isso que tem uma para criança e uma para adulto. E aí a tia Carol escolheu uma história. Quero ver se alguém descobre. Eu fiz até um cenário ali atrás. Eu sei! Eu sei! Fala! Acha de cenário! Acha de Noé! Acha de Noé! Acha de cenário! Gente, mas... Olha o Felipe Tito e o Luiz Felipe olhando para a mulherada. Para as meninas matracando e ninguém fala nada com nada, né, gente? Né, Luiz? Vamos lá! Primeira a Estela. Acha de Noé! Acha de Noé! Tá! E a Heloísa? A historinha de Noé! A historinha de Noé! Ai, gente, mas é linda demais. Eu não aguento essas meninas, não. Não dou conta. Ô, Estela, qual foi o nome aí que você falou primeiro? Que sua irmã soprou? Foi a irmã ou foi a mamãe? Acha de Cenário. Ela falou Arca de Cenário. Arca de Cenário. A tia ama muito, meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Olha só. É a Arca de Noé mesmo. E a tia Carol fez ali, ó. Na minha Arca de Noé tem um monte de bicho. Por que será que tem esses animais ali? A gente vai descobrir. Oi, Ana. Fala, meu amor. Posso falar com a minha mãe ali? Porque eu vou trabalhar. Pode, meu amor. Claro. Pode desligar o microfone, a câmera. Tá bom? Então, nós vamos começar a nossa história. A tia Carol escolheu uma autora. Porque, assim, a Arca de Noé, essa história que está na Bíblia, foi escrita por outras pessoas. Eles pegaram a história da Bíblia e criaram outro jeito de contar. E uma delas é a autora Ruth Rocha. A Ruth Rocha é uma autora que a tia Carol gosta dela. Ela escreveu vários livros infantis. Entre eles, a Arca de Noé. Então, ela fez uma adaptação para que as crianças entendessem. Mas, eu, Carol, tia Carol, professora Carol adulta, gosto muito dessa versão dela. Tá bom? Vou começar. Preparados? Noé era um homem que Deus o amava muito, muito, muito. Noé era um homem bom. Ele era trabalhador. Ele cuidava da sua família. E ele tinha muito amor no coração. Ele era um homem muito bondoso. Deus precisou de um favor de Noé. Mas, Papai do Céu precisar de um favor de alguém? Sim. Papai do Céu sempre vai precisar de nós. Assim como nós também precisamos dele para nos proteger, né? E aí, Deus chamou Noé. Mas, ele foi lá na casa de Noé, bateu na porta dele? Não. Ele chamou Noé. Noé só conseguiu ouvir a voz de Deus. E ele levantou o rosto para o céu e disse... Papai do Céu chamou, né? Noé, Noé... E Noé respondeu, sim, senhor. Eis-me aqui, estou aqui. Deus, então, falou para Noé que precisaria que ele construísse um grande, um enorme, um imenso barco. E este barco teria que caber uma espécie, aliás, dois animais de cada espécie. Por exemplo, dois leões, dois macacos, duas girafas, certo? E aí, pediu para Noé construir essa arca. Ah, o barco. E esse barco, depois de construído, Noé ficou muitos e muitos e muitos dias construindo, pois tinha que ser um barco enorme. A família de Noé era grande e Deus falou... Quando a arca, quando o barco ficar pronto, você coloque dois animais de cada espécie, toda a sua família. E se proteja dentro deste barco. Noé obedeceu, construiu o grande barco. E quando o barco ficou pronto, ele fez o que Deus pediu para ele. Ele levou para dentro do barco, da arca de Noé. A arca de Noé, por quê? Porque era um grande barco que se chamou arca. E porque Noé foi quem construiu, por isso que ficou com esse nome. A arca de Noé. Então, Noé levou para... Quando a barca já estava pronta, ele levou o leão e a leoa. O macaco e a macaca. O catitu e a catitoa. Será que existe esse nome, catitoa? Será que existe? Eu acho que sim. Catitu e catitoa. Não, né? Ah, então deve ser o seguinte. Porquinho da Índia. Porquinho da Índia macho, porquinho da Índia fêmea. Sabia? Foi isso que aconteceu. Também foi para dentro desta arca de Noé. A girafa. As girafas. Com um pescoço enorme, do tamanho de um poste. Ah, tinha também. Tigre de bengala. Papagaio, que até fala. Tinha onça pintada. Arara dando risada. E um casal de tatu bola. Olha que lindo que é o tigre de bengala. Vou abrir assim para vocês poderem ver. Tá? Arara e o papagaio. Bicho de água não tinha. Por quê? Os bichos que vivem na água, né? Seja no mar, seja no rio. Eles precisam de quê para sobreviver? De água, né? Então, na arca de Noé não poderia construir uma piscina gigante para esses animais. Por isso, que não tinha baleia, não tinha tubarão e nem nenhum tipo de peixe. Certo? Noé também levou para o barco a zebra. A zebra parece um cavalo de pijama, né, gente? Também levou o pavão. O pavão é como se fosse um galo fantasiado, né? Ele é uma ave. Também tinha cobra, tinha jacaré, elefante, paca, tatu e cutia. Eles se parecem esses bichos, ó. O que a gente mais conhece é o tatu. Tá? Também tinha todas as espécies de pássaros. O bentivir, o curió, o papacapim. Sabia que cada pássaro tem um nome? Não é igual assim um elefante. Elefante é elefante, né? Cada passarinho tem um nome. Tá? Inseto de todo tamanho. Formiga, joaninha, louva-a-deus, barata. Barata! Eu acho que Noé deveria ter deixado de fora alguns insetos. Por exemplo, a barata, o pernilongo, que fica fazendo barulho no nosso ouvido, né? Eu acho que esses não deveriam ter entrado na arca de Noé. Mas Noé levou todos. Olha aqui. Tá dando pra ver direitinho? Vocês conseguem ver, gente, aqui no braço de Noé? A formiga, joaninha, louva-a-deus, a pulga. Olha a pulga pulando aqui. As baratinhas, o pernilongo. E isso foi entrando, foi entrando, foi entrando. Tinha peru, tinha pato, tinha vespa e até carrapato. Avestruz, carneiro, galinha, pintinhos. A arca de Noé virou uma casa gigante para caber todos, a família e os animais. Noé também colocou na arca o urubu, o besouro, o burro, o gafanhoto, o gato e o rato. Os gatos e os ratos. Também tinha coelho, tartaruga, enfim. Toda, toda espécie de animais. Quando todos estavam dentro da arca de Noé, protegidos, todos embarcados, caiu uma forte tempestade. Mas não era assim uma chuvarada, não. Era uma chuvarada mesmo. Parecia que tinha várias cachoeiras caindo ao mesmo tempo de tanta água. Era tanta água, tanta água, e foi chovendo por vários e vários e vários dias. O que que aconteceu? Noé ficou lá na arca com os animais e tudo ficou coberto de água. Por isso que Deus pediu para Noé construir esse grande barco, porque ele já sabia que ia cair essa chuva. E lá na Bíblia está escrito que essa chuva foi um dilúvio. O dilúvio é uma forte tempestade que acabou cobrindo tudo. Olha só. Ficou debaixo da água as terras, as plantas, as árvores, as montanhas. Tudo, tudo isso ficou debaixo da água. E mesmo depois que passou a chuva ficou muito tempo esse tanto de água para descer, para baixar. Vocês estão conseguindo ouvir a Tia Carol? Sim? Sim, Olô? E você, Ana? Tá conseguindo, amor? Tá chateada? E mesmo depois... Parece que a primeira... Tá... Tá travada do deles. Tá travando? Tá, Heloísa? A minha não. A minha não. Mas dos coleguinhas sim. Ah, dos coleguinhas sim. Mas a da Tia Carol tá travando? Não. Tá bom. Posso continuar, então? Sim? Tá bom. E mesmo depois que passou aquela chuva ficou muito, muito tempo para baixar aquela água. E Noé ficou lá dentro ainda da arca por muito e muito tempo. E os animais, junto com a família de Noé começaram a ficar enjoados de ficar dentro daquele barco. Eles já estavam sem paciência. Parecia assim a gente agora, nesse período que a gente está ficando muito tempo dentro de casa. Aí o que que aconteceu? Os animais começaram a brigar. Eles se estranharam e brigavam. E Noé já estava ficando sem saber o que fazer. Sabia que foi aí que começou a briga do gato e do rato? Aninha, você desliga o microfone, meu amor, para a titia? Começou a briga do gato e do rato e até hoje eles não conseguiram fazer as pazes. Eles brigam o tempo inteiro. E aí, como criança que fica dentro de casa o tempo inteiro, acaba brigando com o irmão, com a irmã, né? Às vezes com um primo, uma prima, os bichos se estranharam. Até que um dia Noé estava lá fora e sentiu um vento no seu rosto. Noé sentiu esse ventinho no rosto e foi como um aviso. Ele pensou, será que eu já posso descer deste barco? Aí Noé teve uma ideia. Pediu para o pombo ir lá fora e o pombo voou, voou, voou e o pombo viu uma árvore. Isso quer dizer o quê? Se a água estava cobrindo todas as árvores e o pombo viu a árvore é porque a água já estava abaixando. Ele então pegou uma folhinha dessa árvore e levou para Noé. E Noé teve então a certeza que a água estava abaixando e as terras já estavam aparecendo. Noé então pousou a arca dele em um monte e todos puderam descer. Ficaram muito felizes, cantaram, dançaram, louvaram a Deus e depois papai do céu pendurou um arco colorido lá no céu de todas as listras coloridas sabe pra quê? Para mostrar que ele era amigo de todos e que sempre estaria por ali para protegê-los. quem já viu aqui um arco-íris? Quem já viu o arco-íris? Eu já vi! O arco-íris de verdade! Já? Já vi? Já! Você já viu o Felipe Tito? Já vi! Já viu também! A Estelinha! Eu também já vi! Eu já vi, Tia! É? Olha que bonito esse aqui, grande! E até hoje, né? Quando chove, por que que o arco-íris aparece? Porque quando chove... Oh, Tia! Oh! Não, quando chove! O que que faz para ficar um arco-íris? Precisa de chuva e sol. Aí se mistura e vem um arco-íris. Ai, gente! Eu amo quando você explica as coisas para mim, Heloísa! Acho linda! Muito bem, princesa! Você está de parabéns! É isso mesmo! Quando chove, depois aparece o sol ou às vezes ainda está chovendo e aparece o sol, né? E aí, o que que acontece? A luz do sol bate nessa água da chuva e reflete o arco-íris todo colorido. Certo? Eu fiz um arco-íris ali atrás. Meu arco-íris é de verdade, tá? Ele realmente existe. Ele apareceu aqui na minha parede. Certo? Vocês acreditam nisso? Não? É da historinha. Ah, é da historinha. Mas vocês gostaram do meu barco? Da minha arca que eu criei? Sim. Eu coloquei cobra, que a cobra também foi para a arca de Noé, sabia? Eu coloquei tartaruga, também a vaca. Ninguém se lembrou da pobre da vaca. Como é que ia tomar leite se não entrasse a vaca também? Agora eu quero saber o seguinte. Eu quero saber o seguinte. Se a Ana se a Ana é a minha Ana liga o microfone para você falar com a tia Carol. Tia Carol está percebendo que você está um pouco chateada. Você está brava ou não? Está tudo bem? Está tudo bem? Uhum. Ah, que bom. Tia Carol pode fazer... Tia, sabia que eu já vi o arco-íris? É? Quantas vezes você viu o arco-íris? Só uma vez? Só uma. É? E ele era bonito? Arco colorido. É, um arco colorido, né? E eu espero que todos vocês tenham visto o arco-íris porque é lindo, né, Ana? Aninha, se você construísse um barco do tamanho do que Noé construiu, você ia levar quais animais para dentro desse barco? Bom dia, eu vou contar uma coisa para a senhora. Ah. Quais animais você levaria? Eu levaria barata? Ah, primaria. Corajosa. Hã? Eu levaria cobra? Hã? Hã? Leão? Depois dessa história, eu vou falar uma coisa para a senhora. Pode falar. Minha mãe, quando ela apaga o banco, nada, nada. não pode contar, né? Tudo bem. Tem coisas... Tudo bem. Então, a Ana ia levar barata, cobra, leão. E você, Felipe Tito, o que você ia levar para dentro desse barco? Também pode levar pessoas, tá? muitas pessoas e muitos animais e muitos coelhos. Muito o quê? Coelho? Muitos coelhos, muita pessoa e muitos animais. Muitos animais? E a mamãe e o papai? Sim? Também? Sim, né? Eloísa, quem que você ia levar quando você construísse seu barco gigante? Quem que você ia colocar dentro? Cobra, cobra, barata, leão, girafa, levaria, levaria, os mosquitos, os mosquitos? Levaria, levaria Maria Júlia, Maria Júlia, e a cebra? E a cebra? E deixa eu te falar, e é só você e a Maria Júlia e esses animais e como é que vocês iam ficar lá dentro? Vocês não iriam levar a mamãe e o papai nem a Ana Tereza? A Ana Tereza e o papai e a mamãe. Ah, entendi. A Ana Tereza, a Maria Júlia, o papai e a mamãe, né? Entendi. E agora o Luiz Felipe? Luiz Felipe ia levar quem quando construísse o grande barco? Esporreão, aranha, cobra o cavalo. Esporreão, aranha, cobra o cavalo, gente, tem animais que a gente não está lembrando, que a Tia Carol também não falou. Depois eu vou contar para vocês qual é. E quem mais você ia levar? Quem mais que você ia levar? Ia levar brinquedo? Não, eu só ia levar coisa alíqueta. Coisa o quê? Alíqueta. A Tia Carol não conseguiu entender. Fala direitinho. Você ia levar mais o quê? Eu ia levar o leão e uma cobra, mais uma cobra e uma cobra. entendi. Entendi. Muito bem. Obrigada, tá? Por sua participação. A Estela, eu tenho certeza, a Estela ia levar alguma coisa rosa para este barco. O que você ia levar cor de rosa para este barco? Estela? Um chapéu, uma cobra. Não, cobra não é cobra. O que mais? Também uma lagartixa, barata e o enfante. A lagartixa, a Tia Carol gosta dela. Esses dias, o meu filho encontrou uma lagartixa ali fora, bem bebezinha, cabia aqui no dedo dele. E ela tinha um olhinho, ela tem um olhinho assim grande, né? Eu gosto da lagartixa. E quem está aí hoje com você é a Amanda, a sua irmã? Isabela. Isabela. Toda vez a Tia Carol acha que o nome dela é Amanda. Oh, meu Deus. Uma hora eu aprendo, tá? Ainda bem que eu sei seu nome, né, Estelinha? E o que mais que você levaria ali desses animais? Você não ia levar mais nada? Você ia ficar sozinha nesse barco? Ia levar a Isabela. Ah, você ia levar a Isabela. Só você, Isabela e os bichos. E o papai também e a mamãe. Ah, bom. A Isabela faz comida? Vai. Ah, então a Isabela podia ir pra cozinhar pra você, né? Sim? Agora a Tia Carol vai falar o que eu levaria, tá? Pra dentro deste barco. Ninguém falou aqui de levar as galinhas. Quem ia colocar ovo pra comer? Tinha que levar galinha. Você ia colocar ovo, Estela? Você também, Heloísa? Sim. eu e o meu velho da morna e a morna tem um frango lá pensando que é galinha. Exatamente. E tem e tem um franguinho lá, aquele franguinho meio meio louquinho que fica com ela, né? Eu ia levar também o carneiro, o carneirinho. Ninguém lembrou do carneirinho. Eu já escutei a história dos carneirinhos. Dos carneirinhos? Depois você me conta, tá bom? Eu ia levar também a vaca, que ninguém falou da vaquinha aqui. Como é que vocês iam tomar leite lá dentro do barco sem a vaca? Ou ninguém gosta de leite? Ninguém ia tomar um leitinho? Eu ia levar a vaca? Sabia? Não? Ah, sabe o que eu ia levar também? Que é cor de rosa? Eu ia levar um cor de rosa. Um porquinho e uma porquinha. Eu ia levar uma porquinha cor de rosa igual a Peppa. A Estela pintou a Peppa ali atrás. Não foi, Estela? É o papai o papai Pig. Isso. Ai, que lindo. Esse foi o papai e esse fui eu e esse fui eu. Ah, ficou maravilhoso. E você, Eloísa? Você desenhou alguma coisa aí? Não, né? Pensei que você quisesse me mostrar alguma coisa. Não. Já tinha... Eu já estou pendurada aqui na minha casa são velhas mesmo. Não é nada novidade não, né? Entendi. Não. Olha só. Tia Carol quer deixar aqui um agradecimento por vocês terem assistido a aula. É sempre muito bom falar pra vocês que vai ter outra aula, né? Depois dessa tem outra. A Tia Carol só não sabe qual é, mas tem uma outra aula. dizer que eu estou com muita saudade, estou torcendo pra que a gente volte logo e as aulas vão voltar, né? Alguns vão continuar com as aulas ao vivo, certo? Mas a gente vai continuar se encontrando. Tudo bem? Vamos ou não? Sim? Não vamos não? Não? Não acredito, Eloísa. Não vamos! Por que que a gente não vai se encontrar? Eu não vou ir pra escola. Mas a gente não vai se encontrar mais por aqui, não? Eu vou assistir eu vou assistir em casa mesmo. Vou assistir pelo computador do meu pai. Então, aí a gente vai se encontrar. Você não sabia disso. Ai, 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 viu? Tá bom? Então, beijo. Beijo, Luiz Felipe, Aninha, Eloísa, Estela. Não é pra sair, não, tá? Fiquem por aí esperando a tia vai beber água. Beijo, você também mora aqui, ó. bem dentro do meu coração. Tchau,